Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são A, B, C ou D, principais fontes de poluição do ar. São os agentes poluidores, né? Agentes poluidores, que é de onde provém a poluição. Seriam as queimadas, a queima do carvão, os incineradores, onde incinera, queima produtos para incinerar, deteriorar aquilo, né? Ou seriam os veículos automotores e as indústrias? D, D. Aqui foi o mecânico muito louco com o mecânico muito divertido. O Codinome. Legal, subiu a hashtag chofer aí. D, D, D. Tá todo mundo dentro de D, né? Vamos pelo elefantinho. Ó, tem gente aplicando técnica, macete aí, ó. Tem gente aplicando macete. Tá vendo? Dentro do nosso curso, a gente ensina alguns macetes. Vocês devem estar vendo aqui, ó. Deixa eu até fechar aqui. Aqui. Tá vendo esse QR Code aqui? Depois você direciona a câmera do seu celular para esse QR Code. E você... Ou então na descrição do vídeo aqui também tem o link, tá? Para você... Para você acessar a plataforma onde está o nosso curso. Vai lá, conhece. Entendeu? Vale a pena. Sabe, professor? Mas é muito caro. A gente está gastando muito dinheiro. Você vai pagar 30 reais por mês. Vale a pena. A reprovação é muito mais cara do que isso. Eu tenho certeza. E lá você tem um módulo resumido. Que em quatro aulas você passa só por aquilo que cai mais. Eu já até recomendei uma das alunas lá do curso. Eu falei com a aluna, aliás, né? Em vez de você ficar assistindo o curso todo, extenso. Foca só no que cai mais aqui, ó. Olha, assiste isso aqui, que é esse módulo rápido. Quatro aulas de 50 minutos, mais ou menos. Assiste isso aqui umas quatro, cinco vezes. Você vai memorizar o suficiente para chegar lá e passar, te garanto. E vamos esperar para ver o resultado. Tenho certeza que vai. E tem também o módulo extenso, onde você vai ter 42 aulas explicando com detalhes, exemplos, provas simuladas para fazer à vontade. Maravilhoso. Tenho certeza que vai valer a pena. E o Lucimar, ou Alucimar, porque esse é um nome que vale tanto para homem ou mulher, já mandou logo aí. Vamos pela técnica do elefantinho. O que é a técnica do elefantinho? Lá no curso a gente ensina, tá? Então não vou entregar o ouro aí também, não. E ela usou a técnica do elefantinho. Foi na letra D e acertou. Parabéns, Lucimar. Boa. As dicas e os macetes estão valendo aí, hein? Então já foi cinco, vamos para a sexta agora. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Joguei lá embaixo. Ok. Só lembrando também, gente, antes da gente ler a próxima questão aqui, que aqui na descrição, aqui na descrição desse vídeo, tem os links das aulas passadas, tá comentando as questões das outras matérias. Depois assiste. Vale a pena. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aqui na descrição é de graça, não paga nada, não. Tá zero mesmo. Vamos lá, vamos ler essa aqui. A poluição do ar, veja bem, poluição do ar, causada por problemas, não, causa, né? Causa problemas de saúde que resultam principalmente em quê? Em quê? Poluição do ar. Causam problemas de saúde que resultam o quê? Doenças no aparelho digestivo, doença respiratória, alterações visuais, dores de cabeça. A, B, C ou D? Enquanto vocês vão responder, eu vou tomar água aqui na minha caneca da Leg Transit, ó. Ó, a Cleusa falou, ó. Aprendo muito com você, principalmente as pegadinhas e os macetes. É isso aí, Cleusa. Boa! Tamo junto. E a galera tá indo, peso aí na B, doenças respiratórias, isso mesmo. B, 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 B. Aí os acham que é C, alterações visuais. Poluição do ar. Tem alteração visual? Até tem, tá, Ilza? Não vou dizer que não tenha, não. Porque aquilo ali irrita as mucosas aqui, né? Essa retina do olho, a mucosa retina. E, obviamente, que pode prejudicar. Mas veja que a questão falou. Causa principalmente o quê? Será que uma poluição do ar prejudica mais a nossa respiração ou a nossa visão? Pensa aí comigo. Pensa aí. Tô vendo aí, galera de B, em peso. Boa! Então, vamos lá. A resposta realmente é a letra B. No aparelho digestivo, vamos dizer assim, pode prejudicar também. Vai dizer que respirando um ar muito denso, cheio de fumaça, partículas, você não vai ter enjoo ali, né? Aparelho digestivo, você sente que pode até vomitar, né? Acontece. Não acontece. Tanto a A, quanto a B, quanto a C, quanto a D, acontecem. São problemas aí resultantes causados pela poluição do ar. Mas veja que a questão aqui em cima pediu principalmente, ó, principalmente. Então, quando fala principalmente, você tem que procurar desses problemas aqui, qual que é o que mais é afetado? Pô, se o problema tá no ar, obviamente, aparelho respiratório é o que vai sofrer mais aí. Beleza? 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 Beleza?